Oi pessoal, como é que vocês estão do lado daí? Gente, hoje eu irei ensiná-los a fazer a torta de frango mais deliciosa da sua vida. Aquela meio exagerada, né? Não, gente, mas essa torta de frango, olha, vamos começar a fazer? Primeiro, cozinhar o frango. Eu gosto de colocar uma cebolinha, se eu tenho, uma cenoura, um alho, um salsão, se eu tiver o alho poró, pra fazer tipo um caldo de frango, porque eu vou aproveitar esse caldo aqui, gente. Independente se seja aquele melhor caldo de frango da sua vida, que eu vou ensiná-los a fazer o melhor caldo de frango da sua vida, mas, não é hoje, mas, você pode aproveitar sim essa água que sobrou pra usar no seu risoto, pra usar, né, onde você quiser colocar caldo de frango. Então, eu vou colocar aqui na panela e refogar. Colocar cebola, como eu falei, o ideal é cebola, cenoura, salsão e alho. E daí, você coloca uma pimenta do reino, um tomilho, faz um buquê garni ali com tomilho, com algumas ervas, sabe? Eu gosto mais de tomilho mesmo, aquela. Daí, você coloca algumas coisinhas. Só não coloca sal, o caldo não pode ter sal, tá bom? Então, eu corto a cebola grosseiramente mesmo. Pode ser, ó. Esses pedaços grandes. Pode colocar sim a casca. Tanto que dá pra fazer caldo só com cascas, né? Então, se você gosta de tirar, por exemplo, a casca da cenoura, você pode aproveitar pra fazer caldo com ela. Mas não precisa, tá? O alho. Aqui eu tenho uns quatro dentes de alho. É só bater nele, ó. Opa. E joga pra dentro. Nós vamos refogar isso daqui. Aqui eu tenho o alho poró que eu falei pra vocês. Eu uso a parte que normalmente a gente não usa do alho poró. Que é a parte verde, a parte de cima. Ela, eu não gosto de refogar junto. Eu coloco depois. Depois, mas é essa parte aqui, ó. Eu congelo e quando eu preciso, eu uso. Então, eu vou refogar. Depois, eu coloco o frango tampo, né? Eu coloco na pressão. Se você não quiser fazer na pressão, não tem problema. Quando eu vou fazer só o caldo, né? Que eu falei que eu vou ensinar a alho a fazer, eu não faço na pressão. Mas é outro processo, é outras coisas. Esse aqui, como a ideia é cozinhar o frango e aproveitar esse caldo pra não jogar fora, porque tem sabor, eu vou fazer dessa forma. Então, depois que você refogou, coloca lá o tomilho. Se quiser pôr orégano, se quiser pôr outras ervas frescas, pode pôr. Eu só não aconselho muito pôr alecrim, porque o alecrim, o gosto dele é bem forte. Então, refogou, colocou o frango, tampou a pressão. Pegou a pressão, ele começou a chiar, né? Sabe quando a panela de pressão começa a fazer... Você abaixa o fogo e deixa por aproximadamente 15 minutos. Abre, né? Óbvio, tira a pressão, abriu. Vê como tá o frango. Se ele já tiver cozido, tira. E eu vou mostrar o processo de desfiar pra vocês. Se não, volta pra pressão. Se o seu peito de frango tiver congelado, ele vai demorar mais sim para cozinhar, né gente? Ele tá congelado. Daí, é só deixar um pouquinho mais de tempo. Não deixa muito também pro seu frango não perder sabor. Então, ficou pronto, tia. Não deixa ali cozinhando, ó, de terno. Então, vamos fazer isso. E eu já volto a ensinar a fazer a massa. E, óbvio, o preparo pra fazer o refogado de frango. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês então o que eu fiz. Como eu falei, alho, a cebola, coloca aqui, dá uma refogada. Não coloquei o alho poró antes, coloquei só depois na água. Eu sei que tem gente que gosta de refogar o frango, no caso. Eu não tenho costume. Se você quiser refogar, pode refogar. É, Jé, não quero fazer esse processo de colocar o alho, cebola, essas coisas todas. Não precisa. Por muitos anos, eu só cozinhava o frango e jogava a água fora. É uma forma de você reaproveitar. E quando você quiser fazer uma sopa que vá a um caldo de frango, se você quiser fazer alguma coisa pra utilizar o caldo de frango natural, é legal fazer. E é isso, gente. Agora, eu vou tampar, ó, só pegar, tampar e deixar aqui, tá bom? Ah, outra coisa. Se você quiser dar uma encorpada nesse caldo de frango, depois que você tirar o frango daqui, né, que ele já tiver cozido, lindo, bonito, você pode deixar em fogo baixo, né, com a tampa aberta mesmo, deixa ele reduzir, tá? Reduzir, pegar um pouco mais de sabor. Aqui daí vai ficar um caldo de frango com um gostinho mais dos legumes que você colocou, porque você não vai cozinhar com o frango tanto tempo. Como eu falei, isso daqui, esse caldo é só um aproveitamento. O nosso frango já está cozido, vamos desfiar. Formas de desfiar. Você pode fazer o clássico, vem com dois garfos aqui e começa a desfiar. Você pode bater no processador pra desfiar também. No processador ele vai ficar mais fininho, tá? Ele vai ficar mais moído. Então, aí você escolhe a forma que você achar melhor. Eu, pra essa torta, gosto dele um pouquinho mais grosso, né, ele fica mais um desfiado irregular. Cuidado com os ossos, se seu frango não é sem osso, cuidado, porque vira e mexe, vem um ou outro. Desfia tudo e a gente já volta. Vamos para o recheio. Na minha panela eu já tenho azeite. Vou colocar cebola. Aqui eu tenho uma cebola, gente, mas a quantidade de ceboliário é muito particular. Eu gosto de bastante cebola, bastante alho, é que exagera. Não, não é. Então, coloca na quantidade que você quiser. Eu cortei a cebola bem pequenininha, tá? Eu não gosto de pedação em cebola. Então, como que eu faço? Corto ela ao meio, corto assim, depois corto assim e depois eu venho cortando ela e já saem cubinhos pequenos. Enquanto refoga. Eu já estou com o meu frango desfiado. Vou picar também cebolinha. Se você tiver salsinha, também pode pôr. Porque eu fui ver agora que a minha salsinha acabou. Então, põe salsinha e cebolinha se possível. Ó, se a sua cebolinha está com umas partes feias, é só tirar. A ponta, que nem normalmente fica mais feia. Eu tentei fazer a técnica de colocar um pedaço de guardanapo de papel dentro, mas... Está com mais água do que se tivesse sempre. Sei lá, né? Sei lá. Adaptações que você pode fazer. Pode colocar bacon, pode colocar calabresa. Pode colocar o que você quiser. O recheio vai ser. Eu estou ensinando vocês a fazer o recheio de frango. Mas, a partir da massa, o recheio você coloca o que você quiser. Nesse momento, já é bom aqui ser o forno. Forno a 180 graus. Agora, já vou entrar com o alho. Eu coloquei dois dentes de alho grande. Mas, eu já falei para vocês, né? Se você for colocar bacon, frita o bacon antes, tá? O frito é separado. Vai para não sujar outra panela, frita ele antes. Depois, você coloca a cebola, o alho. A calabresa também frita antes. E vou colocar para ali. Coloquei na peixe bem. Por sal. Pimenta. Pimenta preta, pimenta do reino, né? Você encontra por esses dois nomes. Tem gente também que gosta de colocar tomate. Daí, você refoga o tomate com a cebola e o alho. Aqui, eu tenho orégano. Tomilho. Aproximadamente, uma colher de café. Deve a gente falar, o tomate deixa mais molhadinho, né? O recheio. Ai, gente. Eu nunca tive muito costume de colocar. Milho e ervilha. Cuidado com o sal, se o seu milho e a ervilha vieram na salmoura. E sempre prove. Hum. Olha só. Hum. Colocando um pouquinho mais de orégano e com milho. Eu não refogo muito, tá? Mas se você quiser deixar o seu frango mais douradinho, pode refogar bem. Antes de colocar o milho e ervilha. Agora, eu vou colocar as cebolinhas. Colocando um pouco mais de orégano. Sempre por último. Amor. Amor. Vê o que falta. sal sal coisa orégano coisa tomilha e orégano coisa pimenta e orégano também mais pimenta? sim tá bom, né? tá tá bom então ajustei um pouquinho mais de sal, pimenta, tomilha e orégano ajustei tomilha e orégano? não, não ajustei tomilha e orégano não só aquela anterior Juliano veio dar seus tupacos porque eu pedi, né? agora vamos fazer a massa e gente, por favor, faça o recheio antes porque na minha massa vai fermento a minha massa não é massa podre ela é uma massa massa que vai crescer no forno então não faça a massa antes do recheio porque senão sua massa já vai começar a fermentar ali você vai deixar lá no canto e não é legal então, recheio sempre, sempre, sempre antes dessa massa vamos começar a preparar a massa primeiro, sempre, sempre, sempre coloque os líquidos sempre agora, coloquei o leite o óleo dá preferência a usar o óleo de girassol o óleo de milho não o óleo de soja porque o soja ele dá um ranço, sabe? eu prefiro a medida é esse copo americano que é de 250 ml só uso esse copo vamos colocar os ovos já falei isso várias vezes aqui pra vocês não coloca direto aqui corta, corta o ovo quebra o ovo primeiro num potinho coloca aqui, potinho aqui e assim a gente vai porque se tiver um estragado você não perde às vezes tudo que tá aqui porque às vezes é o último ovo que tá estragado e aí, José? ui, me sujei três quatro quatro novos agora vamos bater bateu um pouco agora vai o segredo dessa torta a gente vai colocar cebola na torta sim, a cebola é cebola, tá gente? você vem aqui coloca aqui eu não sei hum eu vou colocar meia cebola e um pouquinho eu não gosto de pôr muita cebola então foi meia cebola e meia ou a gente vai pôr uma vamos pôr outra uma cebola média batido bate bem pra bater bem essa cebola, tá gente? não bate só um pouquinho e já desliga porque precisa triturar ela e liga eu coloquei aqui no dois porque o meu máximo é dois se quiser dar uns pulsar pra ver se não tem mais nenhum pedacinho pode pulsar farinha aos poucos senão não vai bater e eu bato no liquidificador mesmo nunca eu acho que eu não lembro de tirar pra bater e eu bato e eu bato e eu bato já não tá batendo mais se parar de bater tira do liquidificador vai colocando e mexendo aqui já vou colocar o fermento que é uma colher de sopa o fermento o fermento mesmo se bater ali no liquidificador se você conseguir bater tudo lá bate ali na mão tá? mexe bem mexe lá no fundo deixa eu ver tá ótimo vamos untar a nossa forma gente eu não sei de cabeça a medida dessa forma mas se você quiser fazer numa um pouco menor ela vai ficar mais alta né? então vai vendo aí mas eu vou tirar a medida qualquer coisa eu deixo aqui embaixo pra vocês apontando com óleo mesmo não tem óleo mas acabou sei lá untar com manteiga alguma coisa gordurosa margarina eu gosto bastante de usar pincel porque eu tenho certeza que o pincel não solta pelinhos no caso que o guardanapo faz o guardanapo de papel ele vai deixando os pedaços do guardanapo não solta pelinho porque o guardanapo não tem pelinho se você jogou muito óleo tira um pouco o excesso que é o meu caso vem aqui não vem aqui nada tem que colocar farinha antes imagina esquece faz isso aqui na pia de preferência faltou farinha eu vou pegar normalmente as pessoas colocam farinha mais ou colocam menos por que fazer fazendo a pia tudo pela arte bate bem para tirar o excesso para não ficar acumulado já está sujo aqui mesmo bate aqui meu forno já está pré-aquecendo já está pré-aquecido no caso 180 graus coloca aqui vem com a colher e dá uma espalhada cuidado para não encostar no fundo essa massa cresce por mais que você coloque bastante embaixo fique só um pouco em cima espalha que ela vai crescer várias vezes eu penso nossa acho que eu vou fazer mais um pouco de massa meia receita mas sempre dá a gente sempre faz sempre pensa a mesma coisa sempre dá e eu prefiro até por mais embaixo do que em cima como eu falei não encosta no fundo não encosta nas laterais para não tirar o coiso não tirar o coiso não tirar um taco agora recheio e aí e aí Vem com mais cobertura Cadê minha colher? Com mais cobertura No caso massa Faz assim Ela vai crescer Relaxa Mas espalha bem O máximo que você conseguir Mas eu sempre calculei errado A massa de cima Com a massa de baixo Daí aqui eu dou uma Entendeu? Parmesão Eu dou preferência a comprar aqueles parmesão Que já são tipo pozinho Aquele parmesão ultra mega processado Como chama aquele parmesão? Parmesão ralado É, parmesão ralado Só que como não temos parmesão ralado Vamos usar parmesão ralado Menos Processado Menos triturado Mais natural Mas eu gosto muito da textura Mas eu gosto muito da textura daquele parmesão Fica uma delícia Hoje vamos usar o que nós temos Porque na cozinha é assim A gente usa o que tem E se adapta Com o que tem Vamos levar nossa torta pro forno Que já está pré-aquecido A 180 graus Quanto tempo? Aproximadamente 20 minutos Mas você tem que ver Conforme seu forno Porque isso pode variar muito Então eu olho Eu gosto dessa parte de cima Bem moreninha Bem crocante Então você vai adaptando Mas tem que ver Pelo menos Se você gosta dela mais pálida Se ela está bem assada Tá bom? Então Forno Gente Ficou lindo Olha Ficou aproximadamente Uma meia hora assando Então ficou um pouco mais Do que eu falei pra vocês Vamos ver Como ficou o sabor E como eu falei pra vocês Pode mudar o recheio Não tem problema nenhum O chananan É a massa O diferencial More More Vem provar Eita que eu não estou conseguindo Você me ajuda aqui? Você está vestido Bonito Vem aqui Segura aqui Para mim Fazendo favor Ou tira Que você prefere Solta Segura Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ficou Bonestado Hum Ó Vai sendo fumaça Que lindo Talvez tenha sido Do que o forno Só talvez 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 Vamos ver Nossa Esse parmesão O cheiro dele é bem forte Sim Hum Muito bom Achei esse frango Até que grande Deu Bastante recheio Tá quente Vem quente Tá quente Tá quente Alguma coisa Para melhorar Não tá muito quente Pra sentir sabor Achei ele enriqueado Hum Achei o tempero É o sal Confundei O milho roubou Um pouco mais O sal Sim Isso porque Ele já vem na salmoura É Ele não foi aquele Que normalmente Vem sem água Sabe Sim Mas é normal Que o milho roube Sim Mas eu acho Que tá bem temperado Tá Não Isso tá Talvez um pouquinho Aquele É Mas é isso gente Vão comer Tomar café Passar um café Então é isso gente Espero muito 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 Que vocês têm gostado Se vocês gostaram Não esquece De deixar seu like Curte esse vídeo Porque ajuda demais A gente Quando o youtube Vê que tem mais curtida Ele compartilha mais o vídeo Além disso Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificação De quando lançarmos Vídeos novos E é isso Muito obrigada A todos que assistiram até aqui Tchau 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 tchau